Olá, eu sou Rocine Macedo e eu sou o Tonho dos Coros! A gente tá aqui juntos no canal do Tonho dos Coros com um vídeo só de poesia de cordel pra você. As poesias de cordel engraçadas, as 12 melhores poesias de cordel engraçadas, volume 1, é humor em poesia. E você não pode perder, viu? Se inscreva no canal se você não é inscrevido, deixa o seu like e ative o sininho. Também deixe seu comentário se gostou das poesias ou não. Vamos curtir? É isso aí, Tonho. Vamos curtir poesias de cordel. 12 poesias, é só o volume 1. Se inscreve no canal, não esquece não. Vamos lá! A mulher perfeita, a mulher perfeita é gatinha. Tem um rosto lindo, está sempre calminha e te olha sorrindo. A mulher perfeita diz que te ama, está sempre cheirosa, leva café na cama e te deixa todo prosa. A mulher perfeita fala pouco e gosta de futebol. Na cama te deixa louco, nunca puxa o seu lençol. A mulher perfeita tem o corpo de menina e maturidade de uma loba. Ouve tudo que você ensina, mesmo que pra isso banque a boba. Ela nunca chora, não reclama da sua cerveja, nunca diz que vai embora, nem quando você esbraveja. A mulher perfeita não é ciumenta e pra não engordar come até o piste. E se você quiser uma, inventa, porque ela não existe. O homem perfeito. O homem perfeito é gentil, tem um sorriso encantado, nunca é duro ou cruel, nunca é deslechado. O homem perfeito gosta de criança e a cria com muito amor. É sempre um bom pai, um marido que nunca peidou. O homem perfeito cozinha, limpa, esfrega e faz a cama. E faria qualquer coisa pra dizer que a ama. O homem perfeito é suave, escreve-lhe um lindo poema, é amigo da sua mãe. Abre a porta do carro, manda flores e leva você ao cinema. Ele nunca a fez chorar. Ou com você, entrou em rixa. Então fique com o seu e pare de procurar. Porque o homem perfeito é ambícia. As pessoas e a modernidade. Por conta da modernidade, as pessoas pararam de se falar. Hoje em dia, pra se comunicar, é no WhatsApp que se vive a teclar. E quando quer namorar, é no Skype, num vídeo, mandando nudes que se vive a olhar. No Twitter, se tiver um recado pra dar. No Instagram, posta fotos pra se mostrar. No Facebook, o namoro pode acabar. Por conta do chifre que se descobre por lá. Fico pensando que no futuro, pra um casal se amar, um pendrive vai ter que usar. E se a mulher engravidar, o filho só nascerá. Num impressora 3D, quem o imprimirá? É um país de Jota. Com a letra Jota, nasceu um menino chamado Jesus. Foi criado por um homem chamado José, numa tribo chamada Judá, numa região chamada Judéia. E foi batizado por um homem chamado João, num rio chamado Jordão, numa cidade chamada Jerusalém. E foi traído por um traidor chamado Judas. Mas foi justamente num país chamado Brasil, que não começa com Jota, que essa letra Jota não deu muito certo. Aqui vários Judas se juntaram para judiar do povo. Um homem chamado Juscelino Kubitschek inventou que construiu uma cidade chamada Brasília, que também não começa com Jota. Aí lá, vários Judas estão fazendo riqueza. José Sarney, José Disseu, José Genuíno, José Serra, José Agrippino Maia, Jade Barbalho, Jax Wagner, João Vacari Neto, João Paulo Cunha, o primo dele. E uma quantidade infinita de chamados ladrões, que também não começam com Jota. Mas estão na lista do Janot, portanto enrolados com a justiça e o juiz Moro na Lava Jato. Até o presidente se enrolou quando se encontrou com outro ladrão, chamado Joesley, da JBS, no Palácio do Jaburu. E nós, o povo, continuamos tomando no... orifício circular corrugado. Brasil! Armado com 24 balas. Mário chegou no bar de birino, que estava lotado, fechou a porta e gritou. Eu estou armado, todo mundo quieto, de preferência calado. Aqui eu tenho essa pistola 9 milímetros do meu lado, com 24 balas, pra matar o caba safado que anda pegando minha mulher. Quem é o desgraçado? Fala, aparece, quem é? Correu o jeito pra tudo que era lado. Depois de um profundo silêncio, naquele boteco foi escutado um velhinho se mexendo, pois estava desesperado. E tremendo, foi se levantando, com a ajuda de uma bengala, e já foi falando. Se o senhor quer mandar pra vala, quem com sua mulher estava transando? Acho que trouxe pouca bala. Abrindo a carteira, Zé de Otila chegou no bar de Aderito e pediu uma cachaça pra beber. Aderito botou a bebida no copo e Zé botou pra descer. Abriu a carteira e olhou, pedindo outra cachaça pra beber. O dono do bar botou outra cachaça, Zé bebeu e abriu a carteira pra olhar. Fechou e pediu outra dose. Aderito botou mais uma pra ele tomar. Quando o Zé abriu a carteira de novo, o dono do bar foi perguntar. Ô Zé, por que você bebe e fica abrindo a carteira? Eu não vendo fiado não, nem aceito cartão. Tá sem dinheiro pra pagar? Zé respondeu com a carteira na mão. Não, não é isso não. Nessa carteira tem o retato da minha mulher pra eu olhar. Aí eu vou bebendo e vou olhando, vou bebendo e vou olhando. Quando ela ficar bonita, pra casa eu já posso voltar. O sentido da palavra. Uma palavra mal falada pode uma comunicação prejudicar. E um grande mal entendido pode desencadear. Mané Putenso chegou numa famosa pizzaria com quatro mulher pra jantar. Como a pizzaria tava cheia, o garçom demorou a chegar. E Mané gritou. Uma pizza, por favor! O garçom respondeu sem se abalar. É família, meu senhor! Não, é tudo prostituta, mas tão com uma fome de lascar. Mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp hoje em dia é o meio mais usado na comunicação. Melhor ainda por não precisar pagar. Através de um texto ou de uma gravação, todos podem se falar. Se vendo pelo vídeo ou fazendo uma ligação, ele pode aproximar ou separar. Nelson chegou em casa e uma mensagem pra Neuza enviou, que a deixou cheia de amor. A mensagem dizia, se prepare que hoje a noite vai ser quente. Ela respondeu, uuuh, é mesmo? Já estou sentindo aqui dentro um calor. Ele escreveu, vai ser um calor permanente, pois acabei de quebrar o ventilador. Briga na justiça. Dona Norma Linda entrou na justiça contra um médico e um hospital, alegando que depois da cirurgia, o seu marido não voltou mais ao normal, perdendo totalmente por ela o interesse sexual. O juiz mandou Dona Norma Linda falar. Ela disse, olha, doutor, isso é imoral. Antes dessa operação, o meu véio não falhava e fazia todo dia comigo um seixo animal. Agora não tem mais interesse, por isso eu peço indenização por essa falha fatal. O advogado de defesa do médico e do hospital disse pra mulher e pro juiz, Minha senhora não me leve a mal, mas a cirurgia do seu marido foi a retirada de catarata. Sendo assim, meretíssimo, posso afirmar pela cara dela que foi um sucesso total. Até na igreja tem gente ruim. Irmão Josué era um membro fiel, muito dedicado, na igreja nunca faltava, sempre lá era encontrado ajudando o pastor, que muito por ele já tinha orado. Um dia, com o seu Chico, que do Nordeste tinha chegado, viraram irmãos da igreja, pois moravam ali do lado. Irmão Josué ficou feliz em ver em Chico outro irmão dedicado. Um dia, no meio do culto, Chico, a irmão Josué, fez uma confissão e pediu pra ele lhe ajudar em nome da paixão que ele tinha pela mulher do pastor, que não queria dar a ela a separação. E falou, Irmão Josué, eu vou sair agora e quando o culto terminar, enrole o pastor por mais uma hora, pra que a gente possa se amar. Tudo em nome do amor, eu estou indo embora. Deus há de entender e nos perdoar. Irmão Josué se sensibilizou e com o pastor foi conversar quando o culto terminou. O pastor, desconfiado, foi perguntar, Irmão Josué, depois que o culto findou, você não parou de falar. Uma conversa sem pé e sem cabeça, pare logo de me enrolar. Irmão Josué disse, Pastor, é que irmão Chico foi com sua mulher se encontrar e me pediu pra eu lhe atrasar. O pastor disse, Irmão Josué, eu sou viúvo há três anos. Corre pra tua casa, que é com a sua mulher que ele deve estar. A melhor invenção do mundo. O inventor da Harley Davidson, Arthur Davidson, no dia que morreu, quando olhou, já estava no céu, sem entender por que faleceu, no melhor da sua vida, no alto do seu apogeu. Olhou pra Deus e já foi questionando. Deus, eu sou um grande criador de um veículo que muitos andam pilotando. Como posso ter morrido se ainda estava o aperfeiçoando? Deus olhou bem para Arthur e disse, Não foi muito boa a sua invenção. É um veículo instável, barulhento e poluidor. de alto consumo e complicada manutenção. Arthur respondeu já perguntando, Ó senhor, a mulher não foi sua criação? Deus disse, Sim, da qual tenho maior orgulho. A mulher sim é uma perfeição. Arthur fala, Caro Deus, De criador para criador, Acho que o senhor não tem noção o quanto a mulher é barulhenta e tagarela. Na dianteira tem problema de suspensão. A traseira vibra demais. O escape é muito perto do parque de diversão. E o custo é muito maior do que o de uma moto na hora da manutenção. Deus pensou e respondeu, Você botou muitos defeitos na minha invenção. Mas de acordo com o que tenho acompanhado, mesmo existindo mulher chata, brava e perua, e com todos os defeitos do mundo, nesse momento em casa, no trabalho ou na rua, tem muito mais homens montados na minha invenção do que na sua. Como criar filhos hoje em dia? Para ser pai de uma criança, hoje em dia tem que estar preparado. Pois por conta da internet, ele sabe de coisas que eu nunca tinha imaginado. O meu filho de 10 anos me perguntou, Pai, um coleguinha da escola tem me sacaneado, só porque eu não sabia o que era 69. Aí eu fui na internet e descobri, Estou errado? Eu disse, Não, está certo meu filho. Mas se previna, use preservativo, mesmo que o Sérgio seja calado. Assim você não pega doenças fazendo Sérgio. Ele disse, Pai, o senhor está desmiolado. Eu só pesquisei para saber se meia nova era pau ou ímpar, e não a posição de Sérgio ultrapassado. Aí foi que eu percebi o quanto eles são antenados. Já com minha filha de 7 anos, de falar de safadeza, eu sempre tive cuidado. Achando que ela ia ser freira, mas o rumo tem mudado. Ela sai com cada uma que me deixa encabulado. Esses dias me chamou e disse, Pai, senta aqui do meu lado. Eu sentei, e ela muito séria falou, Resolvi que quero me casar. Eu disse, Mas minha filha, você só tem 7 anos, para que já quer se casar? Ela respondeu na bucha. Para ser igual a mamãe, tem alguém para mandar. E aí, gostou? Deu muita risada? Então, por gentileza, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para que a gente continue colocando mais vídeos para que você e sua família dê muita risada. Se inscreve no canal agora, por gentileza, manda para os seus amigos, para que seus amigos também participem com a gente, seja dessa família, canal Tonho dos Couros. Semana que vem, tem mais, as 12 melhores poesias de cordel engraçadas. É humor em poesia, aqui no canal do Tonho dos Couros. E se você quer isso na sua rádio, na rádio favorita, na rádio da sua cidade, entre em contato com a rádio e pede para entrar em contato com a gente para que a gente possa levar até a sua cidade todo dia humor em poesia. Valeu! Acunha, menino!